NT Produções Isto, isto é próximo, toca lá E o papaculunto da lei A nirvana se bide E os lembidos Pegou, DJ Rui Pegou, DJ Sabuta Pegou, DJ Faro Pegou, pegou, pegou Sabuta, pega Chega o momento em que precisamos de uma determinada chamada Todos os dias nos chega a notícia bem triste do que vai passando pelo mundo Fome, infragem e muito mais Quando pensas que eu parei, eu vou mais Para a vida o melhor presente de todos nós É no dia a dia, muito dó na distraça e miséria E nos vai dando uma ideia de sofrimento A todo momento que atinge milhares e milhares de pessoal Então lhe resta uma esperança Que alguém em algum lugar irá em breve fazer uma mudança Nós partimos de uma grande família O amor é que precisamos, vamos ter fé acima de tudo Deus é pra todos Se hoje você pregou, amanhã vós tem que largar Se hoje você pregou, amanhã vós tem que largar Todo mundo a largar Coduro com mais classe, nem só pegar nela viseira Depois que é pra fazer besteira, genera Fazer subir a economia, Coduro da quinta linha Dessa vez a chapa tá quente, sai do iPhone do peão Eu sou um caminhão chinês, constantemente causo acidente Meu Coduro é biciclopédia, tô a falar em notas altas Que nem verificam as tuas médias Enquanto procura em sucesso, aqui o senso me encontra Já nem tô a falar de hits, tenho hits até nas montas Eu tenho hits até nas montas Se hoje você pegou, amanhã vais ter que largar Todo mundo a largar Todo mundo a largar A bira Todo mundo a largar A bira A inveja é um sentimento muito feio Metei na vontade mente, eu quero competir num torneio Temos que dar no duro, pra ver se chegamos primeiro O adversário não deixa porque também quer ser um vencedor Quando nós fazemos um jogo, nós ficamos com uma dor Mas a vida não para por aí, sou eu não, amanhã sim Vice-versa Há muitas meninas por aí que querem que eu seja o delicado Que gastam um saldo convosco, convosco vai ser sempre assim Não aprenda, nem mensagem de amor É que dor, eu não vejo, não sou tênis Porque elas querem do lugar, elas só querem é fugir Tô com vontade de irar Tr어� temps, emero, amar Se você pegou Se você pegou Pego Se você pegou Se você pegou Se hoje você pegou Amanhã vai ter que largar Se hoje você pegou Amanhã vai ter que largar Arca! Todo mundo a largar, al arca! Peck, peck, peck PeckENN Peck! Gravo e eu sou o beck Peckô? 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 Beco, Beco